Os primeiros 50 caminhões movidos a GNV e biometano já foram comercializados pela Scania. Olha só! A Scania chega ao volume histórico de 50 caminhões movidos a GNV e ou biometano vendidos no país, um ano após a abertura do recebimento das encomendas. Uma parte dos veículos já entrou em operação, outra ainda será entregue e a solução continua a chamar a atenção de embarcadores e transportadores de todos os tamanhos. Os 50 caminhões foram comercializados para transportadoras que atendem a embarcadores de diferentes indústrias, desde cosméticos a alimentos. A dependência 100% ao diesel é impossível para melhorar o planeta. A Scania não acredita numa matriz de combustível única. A fabricante dispõe de uma série de opções ao combustível fóssil. A eletrificação é o futuro, sem dúvida, mas existem etapas até esta realidade. E segundo a Scania, no Brasil, o caminho viável até a chegada da eletrificação é a linha movida a gás natural e ou biometano, devido ao seu potencial de redução de consumo de emissão de CO2. Outros dois integrantes desse conjunto são a nova geração de caminhões Scania, que reduzem em até 15% o consumo de combustível. E também a conectividade, que por meio dos serviços conectados, traz uma completa gestão inteligente dos dados da operação do cliente. A abertura das encomendas da linha a gás foi logo no primeiro dia da 22ª edição do Salão Internacional de Transporte Rodoviário de Cargas, a FENATRAN, realizada no ano passado em São Paulo. Desde então, a Scania já vendeu 50 modelos, um marco histórico para o mercado brasileiro, que necessita mudar sua matriz energética para combustíveis mais sustentáveis. Os inéditos caminhões pesados Scania movidos a gás natural veicular e ou biometano são vocacionados para médias e longas distâncias. Seus motores são ciclo-oto, o mesmo conceito dos automóveis, e movidos 100% a gás e biometano ou mistura de ambos. Os motores não são convertidos do diesel para o gás. Tem garantia de fábrica, tecnologia confiável e segura, com desempenho consistente e força semelhante ao caminhão a diesel, além de serem 20% mais silenciosos. A segurança é total em caso de acidentes ou explosão. Os cilindros e válvulas são certificados pelo Inmetro, em conformidade com a lei. São três válvulas, vazão, pressão e temperatura, que liberam o gás em caso de anomalia em um destes três quesitos. Os cilindros são extremamente robustos. Em caso de incêndio ou batida, o gás é liberado para a atmosfera e se dissolve sem perigo de explosão. A rede de concessionárias Scania está sendo preparada para dar todo o apoio aos caminhões a gás. Não são necessárias grandes mudanças nas casas para receber os veículos mais sustentáveis. Entre os itens obrigatórios estão box, ferramentas e checklist especiais, que estão e serão implementados ao longo dos próximos meses. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho